E a gente vai continuar com a informação aqui com você, hoje temos muitas notícias, mas eu preciso relembrar um caso que demos aqui no Cidade Alerta para mostrar para vocês as novidades. No dia 16 de novembro, uma família desolada com a justiça sergipana chamou a nossa equipe de reportagem para denunciar uma prisão que eles diziam ser completamente injusta. O jovem Alisson, um trabalhador, foi acusado de matar o ex-cunhado. Só que na hora do crime, ele estava com o pai na barraca de pastel da família. Dez testemunhas, imagens de câmera de segurança, confirmavam a versão da família. O rapaz, na hora da morte do ex-cunhado, estava trabalhando com o pai. Mesmo assim, Alisson foi preso porque a namorada do ex-cunhado, que foi assassinado, disse à polícia que Alisson era o autor do homicídio. Ele foi preso em julho do ano passado e foi levado para o presídio de São Cristóvão. Duas audiências foram marcadas e a namorada, que acusou Alisson, simplesmente sumiu do mapa. Sumiu. Alisson continuou preso e a mãe dele pediu justiça aqui no Cidade Alerta. Nós vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto, mas antes vamos relembrar esse caso para vocês entenderem melhor todos os desdobramentos. Põe na cena. Na hora do crime, a tia dele, do que mataram, me ligou para mim. Negona, vem aqui em casa, que acabaram de matar a Jonathan. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, botei a mão na cabeça e saí correndo aqui. Quando eu saí daqui de dentro, avistei meu filho ali em pé naquela casa, lá da esquina. No terceiro posto, meu filho lá em cima. Nem sabia? Não. De quando eu vinha, que já ia estar indo, minha irmã disse que ele veio, só que eu não vi que eu entrei no cano 10. Aí quando eu cheguei lá, foi que a tia dele disse que tinha sido Alisson. Eu entrei em desespero na hora. Eu disse, como foi meu filho, se meu filho está lá na esquina com os meninos, com os colegas dele lá conversando. Meu filho estava ali na esquina. Quando eu cheguei lá dizendo que meu filho tinha matado, o engenho ainda disse que foi a mando da irmã. Meu filho, o outro, quase que ia sendo preso. Meu filho ia estar os três, os quatro agora presos. Porque ela saiu dizendo o nome de um, o nome de outro. E afindou meu filho, o Alisson, indo. Não sei por que ela fez isso. A vítima foi morta a tiros. Não existe uma arma. Nunca foi apresentada essa arma, não é isso? Não, nunca foi apresentada a arma. Nem pediram a arma, nem pediram o celular dele para ver se tinha alguma conversa com o meu engenho. Nada, 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 nada. O celular do meu filho está aqui. Ele, bom, então usando o meu celular. Eu disse, não, estou descarregado. Está guardado comigo o celular do meu filho. Qualquer hora que a polícia quiser, vem pegar. Pode vir, que não tem nada. Isso foi em novembro, gente. Na ocasião, a família denunciou a prática de racismo na prisão de Alisson. O tio dele, chamado Carlos, afirmou que o sobrinho só foi preso porque é preto. Põe na cena. Por ser preto, né? Cheio de tatuagem. Como eles julgam, né? Mal aparência. Então, está aí. Um ato inconstitucional, um ato fora do normal, fora do comum da lei, né? Se a lei é comum, se ela está sendo mal julgada por aqueles que estudam a lei e está aplicando de forma errada em uma pessoa que não tem nada a ver com o crime, Então, está se dando a relevância ao alto do que aconteceu, um ato de racismo mesmo. Gravíssima essa denúncia. A de racismo e a de prisão injusta. Mas agora vamos ao vivo com a família do Alisson. Do Alisson que foi preso. Marcos Couto está justamente com a família e a gente vai entender quais os desdobramentos desse caso, viu, Marcelão? Na hora que estiver tudo ok, vocês me falam aqui que eu vou chamar o Marcos Couto. Então, voltando. Tá ok? Então, vamos ao vivo com o repórter Marcos Couto agora na cena. Marcos, muitas perguntas. O Alisson permanece preso? A gente soube a informação de que ele seria solto. Isso é ser inocentado ou ele vai responder em liberdade? Qual a novidade desse caso? Boa noite, Marcos Couto na cena. Mariana, como você bem destacou, ele vai responder em liberdade porque foi a primeira audiência de instrução. Ele está com a tornozela eletrônica. No início da tarde, ele foi liberado pela justiça, mas precisava fazer a recarga da tornozela eletrônica. Uma história emblemática que começou no dia 12 de julho de 2022, aqui mesmo, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Precisamente na rua Divina Pastora, onde o Alisson estaria brincando com amigos e, de repente, o seu ex-cunhado foi assassinado, o Jonathan. E, de acordo com informações preliminares, é que o Alisson seria o autor dos disparos que teria vitimado o seu ex-cunhado. E foi apontado por uma pessoa que chegou a conversar com a polícia. Alisson, então, dias depois, foi levado para a delegacia. E, falando nisso, ele acaba de chegar aqui nas dependências da residência dele. A mãe está aqui, está o irmão, está aqui... A mãe. Eu sou a mãe dele. Boa noite para a senhora. Boa noite. Como é o nome da senhora? É de Lelma. Agora o coração está batendo mais forte. Maria e muito, viu? E a senhora queria agradecer a Mariana, que teve a estar lá? Eu quero agradecer a Mariana por ter ajudado no caso. E, graças a Deus, meu filho já está em casa. É emoção, toma conta. Graças a Deus. Eu estou muito emocionada, porque eu estava sem dormir, sem comer direito, por causa do meu filho. Mas, graças a Deus, ele já chegou. Mariana, muito obrigado. Quero agradecer ao promotor público, que foi quem tirou meu filho dali. Graças a Deus, que ali não é lugar de gente e tal, de jeito nenhum ali. A TV Atalaia. Certo? Quero agradecer à TV Atalaia e a todos que se preocuparam com o meu filho junto comigo. Esses olhos marejados, cheios de lágrimas, é de muita alegria, muita felicidade. De muita felicidade, graças a Deus. Então, meus filhos, meus cinco filhos aqui perto de mim, graças a Deus. Eu vi que o carro chegou a poucos instantes e ele acabara de entrar ali na casa. Ele pode dar um aceno para a gente aqui? Que felicidade com a gente. Vamos dar um pulinho lá? Ele entrou. Vamos lá ver se a gente consegue falar, dar um aceno para ele. Só um aceno, sem mostrar o gosto dele, né? Sim, o gosto dele de corte. Não vai não falar o meu também não, né? Não, como a saqueira. Porque a gente não está querendo mais não, para não ter represária, sabe? Agora eu pergunto, ele vai responder em liberdade, está com a tornozeleira. Está com a tornozeleira para responder em liberdade. Graças a Deus, é melhor ele aqui em casa de tornozeleira do que lá dentro. Então, para preservar ele, ele chegou agora também. Vamos deixar ele descansar, curtir um pouco com a família, com a mamãe, com os amigos e familiares aqui. Com certeza. Com os sobrinhos que ele já estava. Eu pergunto à senhora, eu pergunto à senhora, ele foi liberado no início da tarde, mas teve que carregar a tornozeleira, que estava descarregada. Quando é que volta agora a próxima audiência? O que é que a senhora tem de informações? Só em maio agora. E o que foi dito lá? Como foi? Eu não entrei, não. Não participei da audiência, não. Só ele e os que foram os testemunhos, só. Sim. Certo? Tem a história de uma mulher que possivelmente teria apontado ele como autor do disparo que vitimou o ex-cunhado, né? O Jonathan. E essa mulher permanece presa, está solta? Eu não sei. A gente está sabendo que ela está presa, mas a gente não tem certeza que ela está presa. Foi ela que teria apontado o Alisson? Foi ela que tinha apontado ele. E por que isso? Ela porque tinha ciúme de minha filha. Aí ela tinha dito a ela que ia se vingar dela. A sua filha era casada com a vítima, o ex-cunhado de Alisson. Com a vítima. Com a vítima. Uma pessoa muito boa, muito prestativa, andava aqui com a gente e tudo, menino bom. Mas foi se envolver com essa mulher, pronto, foi o fim dele. Olha, Mariana, ela é bastante feliz, está aqui. O riso é de um lado a outro. Olha o semblante dessa senhora, de uma mãe, de uma mãe sofrida. E ela fica à vontade, é a sua disposição, Mariana. E muito, muito sofrido, muito, sofri muito com meu filho ali dentro. Porque meu filho inocente, Jesus, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa de acusar uma pessoa para se vingar de outra? E hoje era para estar meus filhos, o homem, tudo preso, por causa dela, que ela saiu apontando. E a polícia chegou quase que leva meu outro filho, o meu mais novo, pensando que era ele. Aí pedi o documento a ele, foi que viu que não era ele, meu filho. Mas era para prender. Mariana, está à sua inteira disposição. Ô Marcos, eu quero... Muito obrigada, Mariana, por tudo que você fez. Que eu sabia que você estava seguindo o caso, viu? E a Defensoria Pública, a TV, a todos que se preocuparam, principalmente comigo e com meu filho. Graças a Deus, meu filho já está em casa. Agora vou curtir meu filho. Graças a Deus. Pois não, Mariana, pois não. Obrigada, Mariana. Marcos, a gente precisa muito reforçar o trabalho da Defensoria Pública, como ela disse. O Ministério Público que permitiu que tudo isso acontecesse. Mas eu quero que você repasse para essa mãe, Marcos, uma coisa que para mim é de extrema importância. Confirmada a inocência do filho dela. A gente vai, com certeza, mostrar que, se não está presa ainda, a mulher que fez essa falsa denúncia. Isso é muito sério. Eu estou falando de um homem preso por sete meses. Se este homem foi inocentado, quem fez a denúncia falsa vai ficar na prisão. Porque isso não é brincadeira. Quando você faz uma denúncia falsa, é o nosso dinheiro também que está em jogo. Para você sustentar uma pessoa presa, é o nosso dinheiro. Para você colocar uma pessoa presa injustamente na prisão, é o psicológico dessa pessoa que está em jogo. É toda uma família que está passando por isso. Mais uma coisa, Marcos, para quem está ligando agora à TV, entender o que é que aconteceu. Estamos falando de Alison e da irmã. Para ver se eu entendi direito essa história. A Alison é o filho dela e ela tem uma outra filha. Esta filha dela namorava com um homem, que é o ex-cunhado de Alison. Deu para entender? Dois irmãos, Alison e a irmã. A irmã de Alison namorava com um rapaz. O relacionamento deles terminou. Esse rapaz namorou com outra mulher. De acordo com ela, a atual namorada tinha ciúme da filha dela. E aí, inventou, de acordo com ela, a versão que ela está contando aqui para a gente, inventou que o Alison teria matado. Só que, Marcos, de acordo com ela também, tinha câmera de segurança provando que o Alison não estaria no local do crime. Tinha também testemunhas para provar isso. E a justiça levou tudo isso em consideração, né, Marcos? Exatamente, Mariana. E cerca de 10 testemunhas contribuíram para a soltura do Alison. E no dia 12 foi fatal. Ou seja, onde tudo começou. 12 de julho de 2022, aqui mesmo, próximo à residência do próprio Alison, que estaria brincando com amigos próximos. E, de repente, acontece o homicídio onde, como vítima, entra o ex-cunhado, o Jonathan. Aí é quando aparece essa mulher que acusa Alison. E, dias depois, ele é levado para a cadeia e deixa essa mãe, irmãos, cunhados, demais familiares, aflitos, sem falar nos colegas e amigos do próprio Alison. Mariana. Ô, Marcos, a gente está mostrando aqui um caso relativamente... É bem sucedido, digamos assim, né? É claro que é uma injustiça, um homem foi preso, sete meses se passaram, mas a gente está mostrando aqui que a justiça correu atrás, defensoria pública. Mas eu queria saber, Marcos, dessa mãe, a dificuldade que ela teve e o sofrimento que ela teve durante esses seis meses. Inclusive, o depoimento dela pode encorajar a outras mães a pedirem justiça pelos seus filhos. É com você. Vamos saber da própria mãe. As dificuldades, essa via cruz que a senhora passou até agora. Como foi? É... Meu Deus do céu, como é que eu vou falar, meu Deus? Eu agora estou sem palavras. Eu vou descrever que era a vida de um pai de família, de cinco filhos, quatro com a minha filha. Achava que meu filho ia deixar os sobrinhos dele ao afundir pai. Uma pessoa que não... Eu não sei não, Jesus, eu já não estou conseguindo mais falar. A gente entende. Ela não consegue, Mariana, como você mesmo deu para perceber, não consegue descrever. Não consigo mais falar. Eu só quero que a justiça seja feita para libertar meu filho disso, tirar, deixar meu filho com nome limpo. Porque uma pessoa que entra num presídio, quando sai, não sai com nome limpo. E eu quero que a justiça seja feita. E eu vou fazer de tudo para limpar o nome de meu filho. Fé em Deus e que a justiça seja feita. Te obrigada, Mariana. E a todos. E se preocuparam com meu filho e comigo. E tirar meu filho da limpo. Porque meu filho tentou se matar duas vezes. Duas vezes no mesmo dia que entrou na cadeia. Eu não sei como é que eu não estou sem meu filho hoje aqui. Mas graças a Deus, muito obrigada a todos, a todos. E que me ajudaram também. Nas despesas com meu filho ali dentro. Porque não é fácil. Não é fácil, não. Uma pessoa tem que estar gastando dinheiro sem ter. Pedindo a um e a outro para poder ajudar. Nas despesas dele ali dentro. Mas graças a Deus. Deus também me deu muita força. Para ver meu filho fora dali. Graças a Deus. Muito obrigada, Maricota. Você também. A vocês também. Muito obrigada. Agradeço muito. Dá muita paz para todos. Obrigada e conto sempre com a TV Atalaia. A TV dos Sérgio Panos. Mariana. Te agradeço. Vou seguir aqui. Mas quero que você diga para ela. Que a gente... Ela está falando alguma coisinha aí. Pode falar. Pode falar. Deixa ela falar. Pode falar. Pode falar. É. Você disse que não perdi o programa. Eu não perco o seu programa de jeito nenhum. Nem eu também. Não adianta assistir. Eu assisto todos os dias. Todos os dias o programa. Essa é a tia, né? É. Correu para cá para falar com Mariana. Aqui anda com a sua carteirinha. Carteirinha de Mariana. Não perco de jeito nenhum o programa dela. Eu estou aqui na casa de minha irmã. Corro para assistir seu programa. Jamais eu perco seu programa. Perco não. Dona Edilma e Dona Edilelma. Fãs de carteirinha. Com você, Mariana. As irmãs Ed. As irmãs Ed, né Marcos? Toda mulherada da luta. Mulherada da guerra. Da luta. Tem um pai também aqui. O pai também não perde. Ah, tem um paizão aí também, ó. Querendo aparecer. Esse também entrou, viu? O pai também não perde. O meu nome do senhor? Adilson Manoel Santos. Adilson Manoel Santos. Adilson Manoel Santos. Sou fedor, graças a Deus. Estou de tabela e bancazinha, mas ficando livre. Eu não sei, não tenho palavra para dizer, não. Porque é sofrimento demais. Sou pai, tenho paz, sabe? E uma coisa que não fez, depois de 55 anos viver essa vida, eu não consigo mais nunca. Obrigado, Mariana. E outra coisa, Mariana, eu quero justiça para o Jonathan também. Muita justiça, porque ele era um menino muito bom, muito bom mesmo. Mas depois que se misturou com essa mulher, desgraçou com a vida dele. Eu quero justiça por ele também. Obrigado, Adilson. Mais uma vez, esse é o reconhecimento da sociedade com a TV Atalaya, a TV do Sérgio Panos. E presenteando você, Mariana, no seu retorno de férias, com essa notícia agradável de felicidade, que é a liberdade do Alisson. Mariana. Eu estou com aquele nozinho da garganta, que vocês já sabem, porque eu me emociono mesmo. Não é fácil você ter um parente, enfim, como ela está dizendo, que nada fez. Está preso injustamente, mas é uma família de luta, é uma família de guerra. Que bom que vocês estão sorrindo agora, porque cada vitória a gente tem que comemorar, por menor que seja. Isso serve para você que está me assistindo também, viu? Não perca a oportunidade de comemorar cada vitória na sua vida. E, óbvio, vocês já sabem, nós vamos continuar acompanhando este caso. Agradeço ao carinho de toda a família. Depois do intervalo...